Olá pessoal, aqui é Micael Sousa, do canal Jogos no Tabuleiro, para falar dos jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador, ou seja, ao contrário daqueles que eu gostei de jogar a solo, ou seja, joguei com outras pessoas, pessoas reais, que normalmente é aquilo que dá mais cor e mais interesse a estes jogos, uma vez que nós somos, quando jogamos este tipo de coisas, estes jogos de tabuleiros, estes jogos analógicos, cara a cara, nós somos muitas vezes seduzidos e vimos para estes jogos para explorar a dimensão social que eles proporcionam e a riqueza das interações entre pessoas reais presencialmente com toda a sua profundidade de interações. Então vamos para o primeiro jogo que eu gostei de jogar em modo multijogador, vamos aqui para o Golem. Eu joguei o Golem já umas 4 vezes em modo multijogador, será com certeza um que eu vou depois fazer tutorial e análise também, vamos ver aqui este jogo com esta temática curiosa sobre o modo como a comunidade judaica ajudou a supostamente defender a cidade de Praga, alguns aqui no século XVI, mais coisa menos coisa, penso que é XV ou XVI, e este jogo eu joguei com 4 pessoas, 3, 4, já não tão bem com certeza do que foi, gostei, mas gostei principalmente de jogar com a minha esposa a 2, penso que é um fantástico jogo para jogar a 2, muita semelhança do Grande Austria Hotel, que também tem algumas semelhanças com este jogo, provavelmente vou fazer um comparativo entre os dois, uma vez que os autores também, por meio que parte dos autores são os mesmos. Nós temos aqui uma boa experiência, gostei muito de jogar pelo... não tem muitas interações, mas tem desafios para resolvermos, cada um de nós a tentar ser o mais eficiente possível, e acho que isso enquadra bem em quem gosta de jogar jogos a 2, para este tipo de experiências, e é um tipo de experiências que eu procuro com a minha esposa, portanto gostei muito de jogar isto em modo multijogador este mês. Outro jogo que eu gostei muito de jogar em modo multijogador foi o Dune Imperium, especialmente porque o joguei com os jogadores que vão jogando algumas coisas, principalmente quando eu o levo, foi jogado em família, ou seja, o jogo foi jogado por eles pela primeira vez, e eles gostaram muito do jogo, e eu próprio também gostei bastante das experiências, porque mesmo que nós não estejamos a ser muito agressivos no jogo, aqui dá-nos a possibilidade, uma vez que é aqui um híbrido que entra já muito no jogo do Eurogame, dá-nos a possibilidade de explorar a construção do nosso baralho, o nosso sistema, e penso que isso é fascinante, porque permite-nos, por exemplo, aliviar um pouco a agressividade, mas explorar também, e ter uma boa experiência de jogo, portanto gostei muito de jogar isto, e quase que recomendo como jogo, quase de introdução, para demonstrar o que são isto os jogos de tabuleiro modernos, para jogadores, ou para pessoas que já tenham hábitos de jogo, mesmo de jogos digitais, ou card games, ou jogos colecionáveis, como um bom exemplo para mostrar. E por fim, vou repetir um jogo, um dos jogos a solo, que foi o Root, porque também joguei em modo multijogador, duas vezes este mês, salvo erro, e foi sempre fantástico, não duas não, três vezes, até porque houve uma noite em que joguei duas vezes o jogo nessa altura, mesmo apesar de estar a ficar um pouco batado, e de facto este jogo está a crescer muito na minha avaliação, naquilo que é a minha preferência, eu gosto muito, já está seguramente no meu top 10, e vai subir muito lá para cima, até quando eu fizer novamente um vídeo do top 10, sendo que provavelmente vou alargar até um top 20, ou se calhar até 50, vou pensar nisso, e este jogo claramente está a subir, é muito interessante, as interações entre os jogadores são altamente interessantes, apesar de ser um jogo de conflito e de guerra, acaba por não dar muito essa sensação de estarmos a destruir os outros, porque temos que nos preocupar com todos os jogadores ao mesmo tempo, e recomendo que seja jogado a 4, apesar de ter sido uma boa experiência a 2 e a explorar o modo solo, mas a 4, porque estamos a lidar com outras pessoas, não fica tão agressivo e direto a uma pessoa, e isso pode ser bom, no fundo nós temos que tentar, entre todos, portanto geram-se dinâmicas de colaboração e de competição ao longo do jogo, tentar equilibrar e ver quem é que está a destacar e tentar controlá-lo, mas ao mesmo tempo todos têm uma agenda oculta e há algumas jogadas que vão querer surpreender os outros, e às vezes podem fazer a diferença para ter uma vitória às vezes quase surpreendente, por isso é que foi tão fascinante nessa noite em que joguei duas vezes, porque uma delas foi uma vitória relativamente rápida, através da pontuação, e outra foi a tentativa de fazer com as cartas de domínio, e isso foi fantástico também, foi muito giro ver isso, e foi uma excelente experiência. E pronto, foi um mês animado, deu para jogar muita coisa, e coisas boas, muito boas, e com vários tipos de pessoas dos vários tipos de grupos, portanto o Golem foi mais com esposa, o Duny Empirium foi mais com familiares, que apreciam os jogos, mas não são propriamente jogadores muito regulados, e o Ruido com os jogadores daqui dos Board Gamers de Lairia, dos nossos encontros, coisas mais intensas, mais profundas. Portanto foi interessantíssimo, um excelente mês, e acho que é muito interessante e é uma sorte, e algo que se deve salientar, o facto de poder ter este tipo de experiências com várias pessoas. Então vá, foram estes os jogos que eu gostei de jogar em modo multijogador este mês, e fico também, como sempre, curioso para saber quais os jogos que vocês gostaram também de jogar em modo multijogador. Então vá, adeus! Tchau, 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 tchau!